A primeira crítica que nós faríamos é com relação à visão de mundo que é passada na Igreja Universal e nas igrejas neopentecostais. É o que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças que nos ajudam a enxergar a realidade. É os óculos que você usa para ler o mundo. Então, todo mundo tem uma cosmovisão. Aquilo que você acredita, as suas experiências, os seus pressupostos, as suas crenças, tudo isso vai influenciar a maneira como você lê a realidade. A cosmovisão da Igreja Universal é de um mundo povoado de demônios e anjos maus que estão procurando achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, crentes ou descrentes. Para o típico membro da Igreja Universal, tudo de ruim que acontece é obra de algum demônio. Se a pessoa fica doente, é um demônio. Se a criança está agitada ou inquieta ou irritada, é um demônio. Se um filho virou homossexual, foi demônio. Se alguém contraiu AIDS, é um demônio. Se perdeu o emprego, é demônio. Se tem um sonho mau, um pesadelo, é um demônio querendo oprimir. Então, essa visão de mundo é uma visão povoada de demônios e espíritos maus que estão detrás de cada esquina, de cada árvore, esperando só oportunidade para destruir sua vida e fazer com que a sua vida seja completamente desgraçada e não tenha mais sentido. Então, o Edir Macedo, nos seus livros, ele claramente atribui aos demônios a destruição dos lares e do casamento, a prostituição, o homossexualismo, o desemprego, enfermidades como epilepsia, AIDS e até feridas incuráveis. Então, essa é a visão típica dessas igrejas, ou seja, que o mundo está, de fato, controlado e povoado desses espíritos maus. Bom, o que nós diríamos a isso? Sem dúvida, a Bíblia ensina com clareza que existem os anjos caídos, que são os demônios, que Satanás ronda os crentes como o leão faminto e que os demônios, sempre que possível, querem nos assaltar, tentar, afligir e nos levar ao pecado. O problema é que nessa visão não há espaço para duas coisas que a Bíblia também diz. Primeira, que os males que nos acontecem, eles com frequência, são resultado das nossas próprias escolhas. Se o seu casamento vai ruim, não precisa um demônio para fazer isso. É você que não amou a sua esposa como devia, é você esposa que não foi respeitosa e fiel ao seu marido como você devia. Você não precisa do diabo para destruir um casamento. Você não precisa do diabo para beber e atropelar alguém na rua e ter que pagar por isso o resto da sua vida. Você não precisa de Satanás para explicar a queda de um avião que morreu todo mundo ou uma epidemia de zika. Não precisa do diabo para isso. A Bíblia é muito clara quando responsabiliza o homem e não o diabo pelas consequências das suas ações. O problema dessa visão das igrejas neopentecostais é que ele acaba tirando a responsabilidade do homem quando as coisas vão mal. Perder o emprego foi o diabo, mas se você perder seu emprego numa igreja e for membro de uma igreja reformada, provavelmente o pastor vai perguntar, mas você era um bom empregado? Você de fato estava sendo honesto no seu trabalho? Você dava o melhor de si? Seu patrão lhe demitiu por quê? E aí a pessoa vai ser levada a refletir sobre sua conduta, seus hábitos de trabalho, de relacionamento. Às vezes o crente perde o emprego porque é um mal empregado mesmo. Não precisa do diabo para isso. Segunda coisa, a Bíblia diz que às vezes o próprio Deus manda males sobre a vida das pessoas. A Bíblia atribui a Deus mandar praga, doença, castigo, terremoto, até o erro. Quando a pessoa de tanto ouvir a verdade, virou as costas e não quer, Deus manda o erro contra ela, para que ela creia na mentira. Então dizer que tudo é do diabo, tudo de ruim que acontece é do diabo, você perde a chance de se arrepender. A pessoa que acredita nisso, como é que ela vai? Se santificar, arrepender-se dos seus erros porque tudo é o diabo. E segundo, ela não vai ver às vezes a mão de Deus. A Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Tudo está dando errado na sua vida, você diz, é o diabo. Olhe de novo, às vezes pode ser Deus. A mão de Deus contra você. O que é que Deus quer fazer? Quebrar você, humilhar você, fazer com que você se arrependa, com que você mude de vida. Então essa visão da igreja universal e que é das igrejas neopentecostais, ela é reducionista, ela impede o crente de conhecer toda a verdade e de se desenvolver espiritualmente aqui nesse mundo. produz uma mentalidade estreita, atrofiada no que diz respeito ao crescimento espiritual. A gente vive num mundo decaído que geme e suporta dores debaixo do cativeiro por causa do pecado do ser humano. E temos que nos lembrar que há um Deus que também age nesse mundo com providências e trazendo males sobre nós. Então nós não podemos atribuir tudo a Satanás. É claro que o diabo faz muita coisa ruim nesse mundo, mas é errado dizer que ele é o responsável por tudo que acontece, porque isso tiraria a nossa responsabilidade e a ação de Deus na história. que a gente cria o leitura e ação de Deus. E aí Obrigado.